E aí jovens, estamos aqui com o modo zumbi do GTA V Isso mesmo, olha turminha que todo mundo gosta, olha só Rick, Derno e, cara, isso mesmo galera, vamos começar uma série aqui muito legal de zumbi Estamos no The Walking Dead É isso aí cara, The Walking Dead no mundo do GTA V, perfeito É isso aí, então vamos começar a nossa batalha contra o vendedor E tentar sobreviver a esse apocalipse zumbi Só tentem imaginar um mundo de GTA no apocalipse, oh meu Deus Não tem jogo melhor do que esse GTA E olha só, Rick, Derno e, cara Oh Derno, vocês escondem de QI, oh mané Zumbi não é, é, eles não são perfeitos, mas pelo menos o cara aqui não está bem Então, vamos procurar um lugar para mantinhar Vai lá Derno, bora Estamos aqui com o carrinho bem, o calético mesmo Com esse parque Temos um buraco, um local, que tem a comida, com ele X Então, vamos Caramba, não tira a gente mais aqui, oh Não tira a gente mais aqui, oh Ai Tá bom pessoal, para de cheirar, valeu Não tem que ouvir o revolver não O que foi isso? O que que foi isso? O que que foi isso? O custo É 12 mili Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Opa! Ai, está aí, gente! Onde tem comida? Zalão, que comida! Tá na hora, na hora Galera, me protege Eu matou um convívio Ele está na capa Opa Opa Ele está na capa Ele está no pão Olha Ele está no peito Ele está caindo Ele está no pão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos procurar... Corrida O que é isso? 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 Não... Comprar. Porque é isso mesmo? Aqui Tem uma estrada aqui E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. . 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 O que é isso? Eu vou botar tudo em barco A perna é que a pressão é tudo de ir Vai Vamos lá em volta E aí o carro e aí E aí E aí E aí E aí Caralho É a nossa carreira que está ficando É muito massa né? Uma de frente O que é isso? É um chaleiro? É um chaleiro É um chaleiro Caramba o canto Não acredito Destruímos nosso carro Que burrito Vai direi galera Vá direi galera Vá direi galera Vá direi galera Eu posso te dar o dano aqui o bianco Decai o fios V- 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 O cara, ele morreu! O cara, ele morreu também! O cara, morreu também! Caramba! Meu filho! Caramba! Isso que eu dei uma vida! Eu dei uma queimada! Queimada! É isso aí pessoal! É isso que acontece em Apocalipse Zambia! Então pessoal, eu vou ficando por aqui! Se você gostou do vídeo, deixe um like! E se não estiver no canal, se inscreva! Eu vou fazer uma série também, desse mod! Vamos ver como que vamos ir sobrevivendo! Tá bom! Na próxima eu quero não perder os meus companheiros! Que essa arma é... Opa! Vou morrer também! Opa! 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 É tão maravilhosa! Tchau! Tchau!